Óbvio o debate, a gente vai falar, claro, sobre eleição 2014, depois vai passar e o programa vai continuar no ar, e é até bom que continue, porque pelo menos a gente tem uma visão anterior e a gente pode fazer um comparativo com o posterior. Ganhe quem ganhar. E aí, a expectativa da mesa? O deputado Flávio Bolsonaro, a doutora Gilson Paracho, a doutora Vera Vieira. Vamos ver aqui, começar com o deputado, já que o tema é político. Vamos lá. É um prazer estar participando dessa mesa com todos aqui. Eu vejo com muita preocupação o próximo domingo, segundo turno da eleição, porque algo mais grave do que a corrupção que tem que ser combatida é a questão da nossa liberdade. E é o que eu acho que está em jogo caso o PT permaneça por mais quatro anos no poder. Por questões muito simples. A gente começa a avaliar várias sinalizações que esse governo deu ao longo dos seus quase 12 anos à frente do comando do nosso país. E sempre caminhando no lado, apoiando regimes em âmbito internacional e principalmente no âmbito da América Latina. A Dilma e o PT sempre apoiando regimes autoritários, ditaduras, países que não respeitam os direitos humanos simplesmente porque são comandados por pessoas ideologicamente identificadas com a esquerda aqui no Brasil. A gente olha aqui para o âmbito nacional. A população já está completamente desarmada. Hoje quem tem arma no nosso país são as forças legais, as forças armadas, as forças auxiliares, as forças policiais no Brasil. E alguns braços armados da esquerda que simplesmente não são fiscalizados por algum motivo. Se você pega as Farc, por exemplo, que sentam à mesa ao lado de Dilma, de Lula, no foro de São Paulo, um braço armado na Colômbia, que eles gostam de intitulá-los como um movimento político, que não são, são narcotraficantes. Tem um delegado aqui na mesa que pode falar melhor sobre isso, como é que a grande quantidade de armas e drogas ainda chegam no nosso país, é por intermédio das Farc. Então é esse tipo de gente que o PT gosta de ajudar, eles se autoajudam aqui no nosso país. E você pega agora o decreto que cria os conselhos populares no âmbito nacional. Foi aprovado pelo Congresso Nacional. São conselhos que têm um viés, um verniz, na verdade, de meros órgãos consultivos, mas que a gente não tem dúvidas, que vão ocuparem muito o espaço do Congresso Nacional, que gostem ou não gostem. É o local onde os representantes exercem legitimamente os seus mandatos porque foram escolhidos. Lá pode ter de tudo, menos quem não tem voto. Esses conselhos têm a tendência que eles vão substituindo o Congresso Nacional, porque estão representando o povo também, mas serão nomeados pelo Poder Executivo Federal, vão ser nomeados por ela. Igual a Comissão da Verdade. Você nomeia sete membros só de um lado e hoje vê que a Comissão se presta a denegrir e atacar as Forças Armadas diariamente. Então me preocupa muito porque nessa lei que aprovou os conselhos populares, há um artigo que diz o seguinte, esta lei será regulamentada por decreto pelo Poder Executivo. Então nesse decreto, por exemplo, há uma possibilidade, o Mota, que o conteúdo, por exemplo, de inter... Não, digo, estou falando aqui dos conselhos populares. Então os conselhos populares têm essa atribuição de ir tirando o poder do Congresso Nacional, que já está desgastado perante a sociedade. E a outra questão que seria isso é a questão do marco civil da internet, também aprovado pelo PT, e que lá há um dispositivo que diz o seguinte, olha, o conteúdo que atentar contra os direitos humanos pode ser censurado. O que é direitos humanos? Para mim é uma coisa, para você é outra, para a senhora é outra. Hoje os direitos humanos estão totalmente distorcidos. Então quer dizer, se qualquer conteúdo, agora em torno de internet, o último espaço que a gente ainda tem isento de censura nesse país, vai ser ali o território final onde o PT vai matar esses outros focos. Mas essa é a preocupação com o PT, só para fechar, com o PT reeleito é essa, de que nossa liberdade está em jogo e que nós não teremos mais democracia no Brasil após... Mais do que a corrupção, mais do que todas as... Não estou dizendo que há o que não há, estou dizendo que a mídia coloque, mais do que todos esses problemas, a preocupação maior seria o que pode surgir além disso. É porque o meu receio é esse, se você não tem liberdade para falar o que você pensa mais, como é que faz? Se você fala qualquer coisa, você vai ser processado, e olha como é que grande parte do judiciário está aparelhado pelo atual governo. Você vai cair na mão de pessoas que são simpáticas a ele. A gente conversava aqui agora, hoje nos jornais, estão dizendo lá, que uma propaganda do Aécio Neves foi censurada, está em votação no TSE ainda. O PT entrou contra o Aécio Neves, aquela propaganda que a Dilma elogia o Aécio, que fez um governo exemplar em Minas Gerais, e o Aécio explora isso na campanha. Mas o TSE está votando, está 3x3 para tirar a propaganda do ar, 3x3 para tirar e 3x3 para manter. E quem vai decidir? O voto de Minerva é de... do presidente do TSE, Dias Toffoli. Então, já que a gente está exibindo esse vídeo hoje, a decisão deve sair hoje. Vamos ver se depois das eleições, se eu estou fazendo alguma premonição, se precisa de bola de cristal para saber que a decisão vai ser censurar a campanha do Aécio Neves. Então, a gente está num beco sem saída, e eu imploro para quem nos assiste aí, pense nisso na hora de definir o seu voto. Não pense na migalha ali que o governo dá, na esmola, na compra de votos que ele faz com o dinheiro público, como com o Bolsa Família. Pense nessa questão maior, porque o que está em jogo é o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos. Eleição de 2014, doutora Vera Vieira, essa eleição foi uma eleição onde a doutora votou por convicção ou votou por exclusão? Hoje eu vinha, inclusive, escutando que uma reportagem, enquanto estava chegando, da CBN, falando que a maioria das pessoas estão dizendo que vão votar pelo menos pior. Por exclusão. Mas eu realmente voto pela saúde. Eu participei da estruturação da saúde nesse país várias vezes. Não comentei com vocês, mas fui secretária de saúde três vezes. Então, tenho uma experiência de secretaria de saúde. E vi o nascimento do SUS, tenho 61 anos, vi o nascimento do SUS desde a nova Constituição. E sempre mei, né? Fui secretária em 93, quando foi colocada a NOB 93, que criava todos os conselhos. Foi quando a gente realmente colocou para funcionar, né? Os conselhos municipais de saúde. E agora o deputado falando em conselho, né? Realmente, né? É outro conselho, é um conselho popular. Quer dizer, desde essa Constituição, a gente tentou dar um poder maior, o quarto poder, que seria do Ministério Público. Então, a gente vem com SUS tentando descentralizar. E, na saúde, a implementação. Então, houve a NOB 93, depois a 96, eu já não estava como secretária, mas estava como diretora do Canal Médico, um projeto criado pela Academia Nacional de Medicina, a empresa Med News. Depois, eu vim secretária de novo, em 2001, quando o governo implementou a NOAS, a organização todinha de regionalização, evoluindo o SUS, que em 96 criou todos esses... O pessoal que dá apoio, né? Que são os agentes comunitários de saúde. E assim foi evoluindo o SUS. Só que de todos esses anos, desde 88, eu nunca vi a saúde tão destruída. Eu acho que é lamentável o estado que encontra os hospitais. Eu, em 2005, fui meu último mandato como secretária em município de Mangaratiba. Saí também por forças políticas, porque é muito difícil no Brasil. Uma pessoa convidada, até porque eu nunca participei de processos políticos nenhum, fui convidada por ter formação em gestão de saúde. E convidada eu sou pelos prefeitos dos mais diversos partidos e acabo por ter o curso de planejamento estratégico só mexendo em planejamento estratégico. Eu ocupo um cargo tecnicamente, como se fala, não pela competência e não pelo acordo político. E quando esse dinheiro vem de todo o planejamento que a gente faz no primeiro ano de gestão para chegar a Brasília e começa a chegar o dinheiro, aí os prefeitos pedem para a gente assinar com o secretário de Finanças, que aí não é a minha praia, porque como ordenadora de despesas, eu só assino junto com o prefeito. Aí o prefeito passa a não querer assinar mais os cheques, aí a gente tem que pedir para sair, porque a coisa não fica legal. Mas eu vou votar por um governo que eu achei que teve um grande incentivo na saúde, que foi a gestão do ministro Serra. Entendeu? Então eu estava acompanhando, apesar de não estar em cargo, mas acompanhei e achei que foi uma gestão que melhorou bastante a saúde. nós tínhamos um quadro de saúde naquela época favorável. Doutor Agilson Palaccio, o voto é secreto. Mas e aí? Aécio ou Lula? O que me preocupa é... Aécio é o Dilma, né? Aécio é o Dilma, desculpa, desculpa. Uma falha minha, que não foi de propósito. O que me preocupa... Ou melhor para a coisa, Fernando Henrique ou Lula? O que me preocupa é exatamente isso. A manchete do Globo hoje é fatídica. A eleição se resumiu, o que a gente comentou agora, ao ruim ou pior. A discussão se resumiu a isso. Isso preocupa, porque a sociedade brasileira, ela está refém desses dois modelos. Então, nós temos o modelo do PSDB, como diz em uma reportagem, o Carlos Heitor Coni, na Folha de São Paulo, há um tempo atrás, ele está falando de economia, está criticando a economia, e diz o seguinte, olha, eu não sei plantar laranja, mas sei dizer quando ela está podre. Então, eu não sou economista, mas eu sei que a política do Fernando Henrique, na época em que ele foi do PSDB, e da mesma política do PSDB em São Paulo e em Minas, ela é economicamente recessiva. Nós passamos um período difícil na economia do país, na época do PSDB. Ah, é problema externo? Sim, assim como nós temos um problema externo agora também. A forma que você trata a economia, a questão do investimento, etc., está aí o Amino Fraga dizendo da Globo News que eu realmente assisti, não vi isso, eu assisti, falando que a Caixa Econômica não deve ter a função que está tendo agora, o Banco do Brasil, ou seja, isso aí é coisa de banco privado, etc. A mesma visão que se tinha na época do Fernando Henrique. Isso preocupa, porque eu vivi, eu já era empregado, eu era ministrado da Força Aérea na década de 90, foi uma época muito difícil. Tudo bem, acabou a inflação, etc., o plano real, etc., mas você simplesmente sobrevivia, você recebia o salário para sobreviver. Então, a gente começou a ter acesso a bens de consumo, a casa, residência, etc., a compra de imóvel, foi do ano 2000 para cá, a 2002. Então, a condução da economia pelo PSDB me traz um certo arrepio, uma memória ruim. Eu acho que isso, na verdade, no fundo, isso é uma sensação coletiva. Eu acho que o PSDB trouxe um momento político. Mas acho que ele vai estar no menos pior agora. Não, acho que no pior agora. Não, é, isso é legal. O outro modelo é o PT, que aparelhou o Estado de uma maneira absurda. Não existe um único órgão ou empresa pública que não tem a mão do PT. Isso é grave. E a questão da liberdade que o Bolsonaro falou. A questão da liberdade, ela vem antes de qualquer outra questão. Porque não adianta você ter uma situação ainda que econômica ou social melhor quando você não tem liberdade. Então, ela realmente é preocupante, essa questão. Essa questão, com a ideologia que me preocupa, é que tem, por exemplo, um projeto de lei de um petista, não lembro agora qual o nome dele nem qual o Estado, o deputado federal. é que diz o seguinte, o que você tiver acima de 5 ou 10 mil reais no banco, aquilo passa a ser do Estado. Ou seja, como é que liberdade é essa? Você não tem liberdade nem sobre o seu patrimônio mais. Ele retirou o projeto agora a pedido da campanha do PT para que isso não fosse usado na campanha, mas reflete essa ideologia socialista, comunista, que é de Estado maior. O Estado pode tudo. Agora, que moral tem o Estado para definir como eu vou educar os meus filhos... O sobrenome Collor? Não, não, não é ele, não. Não, não foi Collor, não. É, ele implementou, né? Collor entrou para o PT. Ele implementou. Mas é o que eu digo, tem algumas circunstâncias que não que justifiquem uma crise de drástica como essa, mas se você tem o seu dinheiro, você trabalhou para isso, se você tem o mérito de ter conquistado aquilo, o Estado não pode chegar na mão grande e tomar, como a gente conversava aqui antes, como uma forma de penalizar quem produziu, quem gerou emprego e quem, obviamente, por consequência, conseguiu angariar um patrimônio maior penalizá-lo com uma carga tributária mais pesada, só porque ele tem mais, ele tem que dar mais. Eu não vou nem entrar na questão da segurança pública no projeto dos dois candidatos, porque... Não tem. Não tem. Mesmo o Aeste, quando disse que não, vou criar o Ministério da Segurança Pública, etc., eu tive acesso ao programa de governo, ele não detalha, não existe detalhe disso, como isso vai ser feito, o que vai ser feito, etc. São 60 mil mortos por ano no Brasil. Eu trabalho na divisão de homicídio, o morto. Todos os dias, eu estou despachando, eu estou fazendo investigação de inquérito policial de pessoas mortas por tiro. Todo santo dia. Então, isso é muito grave, só que não chega a parte da população que sente essa segurança. Mas o estatuto de armamento resolveu isso, não? Só deixou o bandido armado, né? Como diz o seu pai, só tirou as armas dos homens de bem. Não, e é verdade. E o governo federal, os candidatos resistem a entrar nessa questão de uma maneira mais profunda. Quando entra a questão, nós precisamos reformar a polícia, etc., a coisa é muito mais grave do que isso. A polícia é parte do problema e é parte da solução. E isso precisa ser discutido de uma maneira mais profunda. Alguns acham, como o Luiz Eduardo Soares e outros sociólogos, algumas soluções fáceis. Nós precisamos unir as polícias, dos militares de APM, etc. Isso é solução falaciosa e enganosa de quem nunca saiu... Para ganhar mais um tempo, né? De quem nunca esteve na rua. Está dentro de uma sala de aula criando uma porção de teoria. O problema mais grave, e aí é... Ah, não, mas a solução também é a gestão. Não. Melhora a gestão. Prova que você é capaz de formar um policial. Quando eu pego um candidato, coloco numa escola de polícia, uma academia de polícia, ele fica lá seis meses, eu dou uma arma na mão dele, eu estou cometendo um crime contra a sociedade. Ele não está preparado para estar na rua. A formação no Brasil, no estado do Rio de Janeiro em particular, ela é vista pela gestão superior do estado como um obstáculo a ser ultrapassado. Ou seja, ele não faz parte fundamental de toda a estrutura onde se nasce o policial. Ali é o ninho do policial. Ali é o útero de toda a polícia. Mas preocupado em botar o policial na rua... Ele está preocupado e vamos acelerar isso daí. Não tem como acelerar isso daí. Como se fosse um destaco. Olha só, o nosso debate continua. Você continua deixando seu comentário, a sua opinião sobre o tema trazido à mesa. Concorda, discorda dos convidados aqui à mesa. Vamos participar com a gente. É o óbvio o debate pela internet. Olofim também no